Essa frente fria passa por São Paulo amanhã e vai até o estado do Rio de Janeiro. No domingo ela avança mais, chega o Espírito Santo e fica estacionada por lá até segunda-feira pelo menos. Onde esses mapas aqui estão em vermelho significa que há risco de chuva forte. Então no sábado em grande parte do sudeste, no domingo também em parte de Goiás e na segunda-feira incluindo ainda parte da Bahia. Agora atenção se você está no estado de São Paulo. A Defesa Civil emitiu um aviso principalmente para amanhã. Esse aviso fala de muita chuva até 50 milímetros na região metropolitana de São Paulo e também na região de Campinas. Mais chuva ainda no Vale do Ribeira e na Baixada Santista. E o Vale do Paraíba e o Litoral Norte são os que têm os maiores volumes até 80 milímetros num único dia. É preciso então muito cuidado. No Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Vitória, que nós vemos aqui, também há previsão de temporais de sábado até domingo em todas essas capitais nesses três dias. Agora na hora da virada, que é o que todo mundo quer saber, o risco de chuva forte no Rio é menor e é maior em Belo Horizonte e em Vitória. Obrigado. 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 Obrigado.